Dinei, uma outra história, um crime numa lanchonete, um homem é executado, deixa eu conversar com o Lúcio, executado por quê? Pois é Paulo, esse homem estava numa lanchonete, cidade de Vaté, região do resto do estado, de repente ele estava lá, dois homens chegam na motocicleta, eles descem e atiram várias vezes nesse rapaz que não teve chance de se defender, aí os motociclistas em barco sobem e fogem na moto, viu? Logo em seguida a médica foi chamada e olhou e nada pôde ser feito para salvar esse homem que morreu, não tem informações se ele tem passagens pela polícia, qualquer OBO, mas alguma bronquinha ele deveria ter para morrer desta forma em uma lanchonete, os caras chegam atirando como sempre de moto, a fuga é mais fácil, né Paulo? Atiram e acabam então assassinando este homem, viu Paulo? Ok Lúcio, ok, ô Lúcio, vamos divulgar nossas redes sociais? O senhor vai falar minha? Vamos lá? Aproveita a audiência, mandando, arroba Lúcio André Oficial, arroba Lúcio André Oficial, e o arroba Paulo Gomes da TV, é Lúcio, Paulo Gomes da TV, Facebook, Instagram, entra lá, Paulo Gomes da TV, só não vai me pedir dinheiro emprestado que não tem, isso não tem. Falar nisso, eu vou esperar o senhor no camarim, que hoje é dia de vale, patrão. Meu Deus do céu. Vai dar um valezinho? Vou. Para você, eu vou, você merece. Senhor é bonzinho. Nunca dou menos que 5 mil reais de vale. Vivo, patrão. Valeu Lúcio, um abraço especial para a Valguíria do Santa Cândida, Irene de São José dos Pinhais, Teófilo e a Maria Dolores de Prudempópolis, Maria Rita de Araucária. Jornal do Santa Cândida.